A palavra abundância antes de ser tratada em qualquer outro tipo de livro, ela foi tratada primeiro na Bíblia E a pergunta que eu te faço é, como será o dia de amanhã? Como será o amanhã? Será que os problemas serão os mesmos? Ou será que os problemas precisam acabar? Ou será que eu preciso de uma vida de problemas, de desafio? E é isso que eu quero mostrar para vocês usando a Bíblia Então muitos livros de autoajuda vão falar de abundância Mas antes de qualquer livro falar de abundância, o primeiro a falar foi a Bíblia João, capítulo 10, versículo de 1 a 10 Diz assim, na verdade, na verdade vos digo Que aquele que não entra pela porta do curral, no curral das ovelhas Mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador Aquele porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz Mas de modo nenhum seguirão o estranho Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam O que era que lhes dizia Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas Todos quantos vierem antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, salvar-se-á E entrará, e sairá, e achará pastagens O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância A palavra abundância está nesse contexto Dizendo que ele veio para que você tenha vida Mas uma vida além do normal Ele quer que você tenha uma vida em abundância É uma garantia Mas o que vem a ser uma vida em abundância? A Bíblia também diz que sobre tudo que você possa guardar Guarda o seu coração Só que esse texto Ele foi escrito Sobre tudo que você possa guardar Guarda o seu coração É um texto que foi escrito Em um contexto científico Onde as pessoas acreditavam Que pensamentos, emoções e sentimentos Eram gerados no coração Então sobre tudo que você possa guardar Guarda a fonte Dos seus pensamentos, emoções e sentimentos Da década de 50 para cá Descobriram que a fonte dos pensamentos Emoções e sentimentos É a mente E não o coração Então se você ler esse versículo Em uma Bíblia, num contexto Numa linguagem atual Já vai estar escrito assim Sobre tudo que você possa guardar Guarda a sua mente Porque é dela, a mente Que procede toda fonte de vida E também De morte Significa que eu preciso cuidar da minha mente Mas a minha percepção A respeito de abundância Define o que será abundância para mim O que é a percepção? Em Filipenses 1, 9 Diz assim Esta é a minha oração Que o amor de vocês Aumente cada vez mais em conhecimento E em toda a percepção Percepção ali Quer dizer discernimento Significa que Diante de um mesmo evento Pessoas fazem Análises Análises Diferentes Você quer ver? Quem é casado aqui? Diante de um mesmo evento No casamento Diante de uma mesma situação Que gerou uma discussão Talvez O marido tem uma percepção A esposa tem outra percepção Qual dos dois Qual dos dois tem a verdade? Os dois Porque a sua percepção é verdadeira Até que você conheça A verdade Aquilo que você enxerga É a lente que você decidiu usar Para enxergar A sua percepção Ela é criada a partir da sua história Daquilo que você viveu E daquilo que você projeta viver Tem algumas pessoas que estão no trânsito Lá em Brasília tem muito trânsito Tem gente que se incomoda no trânsito Tem gente que não se incomoda no trânsito Mas o trânsito é o mesmo evento É o mesmo evento para todo mundo A pista que me leva lá Do centro da cidade para casa É a mesma para milhares de pessoas Mas por que que cada um Analisa esse trânsito De um jeito diferente? Diante de um mesmo evento Nós temos percepções diferentes E essa percepção é verdadeira Verdadeira até que você conheça A verdade Aos sete anos O que que era talvez o seu maior desafio Quando você tinha sete anos O que que era talvez a coisa mais difícil Que você tinha que fazer? Só reflete, só pensa Talvez aos sete anos O seu maior desafio era Arrumar a cama E aí você Tudo bem, arrumar a cama talvez não se tornou Ao longo da vida algo agradável Mas não é tão difícil como era lá Quando você tinha sete anos Quando você tinha sete anos Talvez arrumar a cama Era o seu maior desafio Aí você fez 16, 17 Agora você tem que passar no vestibular E você disse assim Nossa, como arrumar a cama Ficou fácil Difícil é passar No vestibular Arrumar a cama continua sendo a mesma coisa O que mudou foi a sua Percepção É a mesma coisa Lençol É a coxa A manta O que for Você passou no vestibular E você disse assim Nossa, como é fácil arrumar a cama Como é fácil passar no vestibular Difícil É terminar a faculdade Passar no vestibular Continua sendo o mesmo desafio Mas a sua percepção mudou E agora difícil é o que é Terminar a faculdade Aí você terminou a faculdade E disse assim Como é fácil arrumar a cama Como é fácil passar no vestibular Como é fácil terminar a faculdade Difícil é encontrar o primeiro emprego Difícil é começar a trabalhar Aí você arrumou o emprego E aí você disse Como é fácil arrumar a cama Como é fácil passar no vestibular Como é fácil terminar a faculdade Como é fácil arrumar emprego Difícil é encontrar alguém para casar Não rir sozinho Não rir sozinho Porque você não se expõe Quando for rir Rir na coletividade Você encontrou alguém para casar Aí você disse assim Como é fácil arrumar a cama Como é fácil passar no vestibular Como é fácil terminar a faculdade Como é fácil arrumar o emprego Como é fácil encontrar alguém para casar Difícil é permanecer do lado dessa pessoa O resto da vida É difícil sim É difícil porque é desafio Mas para mim é fácil demais Tem alguém mentindo nessa relação Tem Como que duas pessoas criadas em ambientes diferentes Agora colocadas debaixo do mesmo teto Vão pensar da mesma forma Impossível Aí você aprendeu a viver Casado, casada E você disse assim Como é fácil Arrumar a cama Como é fácil passar no vestibular Como é fácil Terminar a faculdade Como é fácil arrumar o emprego Como é fácil Encontrar alguém Como é fácil casar Como é fácil Permanecer casado Difícil é educar os meninos Isso é difícil Quem tem filhos aqui? A sua percepção está mudando Você educou os meninos Eles cresceram Foram embora E você disse assim Como é fácil arrumar a cama Como é fácil passar no vestibular Como foi fácil casar Permanecer casado Terminar a faculdade Como foi fácil educar os meninos Difícil é viver sem eles Porque eles vão embora Só que eles voltam cheios de meninos também Eu não sei se você percebeu Mas em cada fase da sua vida Um novo desafio é proposto E você só vai ter abundância Se esse novo desafio for necessariamente maior Do que o desafio da fase Anterior Só que você só muda de fase Quando você é capaz de encarar Arrumar a cama Vendo esse desafio Já na fase Seguinte Porque quando você está lá na fase De passar no vestibular Você olha para a cama E diz assim Nossa como é Fácil Você só vai ter abundância Quando você olhar para o desafio Da fase atual Como se você estivesse na fase seguinte Porque um novo desafio Sempre será proposto Para que você alcance abundância Mas esse desafio tem que ser Necessariamente maior Mais desafiador Do que o desafio proposto Na fase Anterior Agora preste atenção Você já viu jovens Que se sentem velhos Você já viu velhos Que se sentem jovens Isso é cognitivo Ou isso é emocional Percepção Isso é percepção Por que um jovem Se sente velho Porque ele deveria Estar passando o vestibular Mas o desafio dele ainda é o que? Arrumar a cama Não mudou de fase É aquele homem de 40 Preguiçoso Só que ele não se vê Como preguiçoso Ele não se vê Se ele se enxergasse Como preguiçoso Ele mudava Um pai super protetor Ele se vê Como um pai super protetor Não Ele se enxerga Como um pai Cuidadoso Um pai autoritário Ele se vê como um pai autoritário Não Ele se vê como um pai Educador Sabe o que é isso? A frase dele é Filho meu apanha em casa Para não apanhar Na rua Um pai ausente Ele se enxerga como ausente? Não Ele se enxerga como trabalhador O que ele disse? Alguém tem que trabalhar Trabalhei o dia inteiro Estou cansado Quando eu digo pai Entenda mãe também Um pai perfeccionista Que ama mais as coisas Do que pessoas Ele se vê como perfeccionista? Não Ele se vê como organizado Sabe o que é isso? Ouse casar com um homem perfeccionista E tente apertar o tubo do creme dental No meio Para você ver o que acontece Por quê? Porque ele é extremamente organizado Mas organizado é a percepção Que ele tem De um comportamento Que nós não enxergamos assim Peraí Não é a mesma pessoa? Não são percepções diferentes? A percepção dele é verdadeira Até que ele conheça A Verdade Mas por que nós somos assim? Porque o nosso cérebro Sempre vai encontrar Um comportamento Um sentimento Um pensamento positivo Para justificar Para justificar a nossa permanência Em um comportamento negativo Perfeccionista Se sente organizado Autoritário Se sente educador Superprotetor Se sente cuidadoso Trabalha demais Ausente Se sente Trabalhador E aquela pessoa Que compra o que não precisa Com dinheiro Que não tem Ela diz o que? Amiga Foi um achato O que ela está querendo dizer? Oportunidade Eu não podia perder a Oportunidade Era uma peça Estava num preço legal Mas você não precisa Desgraça Você nem dinheiro tem Comprou compulsivamente Por que? Porque encontrou na mente Algo para justificar Aquela permanência Em um comportamento Negativo Quando é que eu mudo isso? Quando eu busco ajuda Para anular O pensamento Positivo Olha só gente Não é anular o negativo Porque eu não me enxergo Como superprotetor Eu me enxergo como Cuidadoso Quando eu busco ajuda Para confrontar O positivo dentro de mim Que me mantém Em um comportamento negativo Aí sim eu mudo Agora em sã consciência Quem é que vai procurar ajuda Para mudar Um pensamento positivo? É difícil É por isso que a Bíblia pediu Para que você aumentasse A sua percepção Melhorasse o seu discernimento Porque a respeito Daquilo que você está fazendo Você tem uma percepção Que talvez não é a verdade Educar filhos é difícil É Eu não sei se acontece Na sua casa Mas lá em casa Olha só Vou dar um exemplo Davi tem 11 anos A Sofia tem 5 E eu chego para o Davi Davi Está na hora de ir para a escola Ele fala Papai Obrigado por me avisar É um prazer Incomensurável Me preparar Para ir para a escola É assim gente? Só que não né? Mas não é mesmo Davi vai tomar banho Claro papai Sempre bom ser alertado Por você Uma delícia Obedecê-lo É assim gente? O que o menino fala Quando a gente fala Vai tomar banho? O que ele fala? Lá na sua casa? Eu já vou Nossa Fui antes de você falar Davi estava lá em casa Esses dias Sem pentear o cabelo Todo torto Eu falei Davi tem que pentear o cabelo Papai Mas eu não saí Mas não interessa Tem que pentear o cabelo Quando acorda Ele falou Por que? A parede vai me olhar E vai falar Davi você está feio? Escovar o dente Mas para que escovar o dente? Davi vai tomar banho? Eu nem suei Ele está dizendo Em outras palavras O que? Não Toda vez que você pede Algo para o seu filho A tendência é que ele diga O que? Não Mas ele fala Não do jeito dele Já vou Não vou agora Depois eu vou Para que? Ele está falando não O que você como pai faz? Você levanta a voz E fala de novo Vai tomar banho Agora Não é assim? Aí ele fala o que? Não vou Não é assim? Aí você pela terceira vez Levanta a voz E faz uma A 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 Você diz assim Se você não for agora Eu vou te encher De carinhos É assim? Santidade É? Coisa linda Claro que não Você faz uma ameaça Você diz para ele Que se ele não for Você vai tirar dele Aquilo que ele mais gosta Pode ser o iPad? Pode ser dormir na casa do coleguinha? Por que que você fez isso? É a sua percepção Vamos Eu não quero mudar o seu cognitivo Depois de atender mais de 4 mil pessoas Eu descobri que abundância Sucesso Depende mais de habilidades emocionais Do que Habilidades cognitivas Na minha percepção Na minha experiência No meu conhecimento científico Empírico Eu posso te dizer o seguinte 80% Que vai Te Pro Te vai te colocar Te projetar Numa vida de abundância E de sucesso São suas habilidades emocionais Por isso que a Bíblia alertou Que você deveria guardar O que? A sua Mente Que é fonte Das suas habilidades emocionais É ali que você foi ferido Desde quando você nasceu É ali que as pessoas Tentaram te ferir Sem saber que estavam ferindo Destruindo suas habilidades emocionais Por que que quando um filho Diz não para um pai Ele levanta a voz E faz uma ameaça Porque ele se sente ferido Em seu amor próprio E quando você se sente ferido Em seu amor próprio Você devolve Falando Se não for Eu vou Tirar tal coisa Não quero mudar O seu cognitivo A sua inteligência Eu quero mudar Suas habilidades emocionais Quero falar para você Por que que o seu filho Diz não para você Seu filho diz não para você Porque ele tem tanta certeza Do seu amor incondicional Por ele Que ele é capaz De dizer não para você Tendo certeza Que não vai perder O amor que você sente por ele Seu filho diz não Porque ele se sente O cara Daqui para frente Quando você falar Filho vai tomar banho Ele falar não Você fala Você é o cara Mas vai mesmo Assim Mas não precisa mais fazer Uma ameaça Você não foi capaz De dizer não para os seus pais Porque era diferente Seu pai talvez Não te deu autonomia Para fazer escolhas Agora você quer ser Para o seu filho O pai Que você teve Você quer ser Para o seu filho A mãe Que você teve Claro que não São momentos diferentes São abordagens diferentes São contextos diferentes A educação Os princípios Os valores São os mesmos Mas a abordagem Pode ser diferente E seu filho diz não Para você Porque ele tem convicção Tem muitos adultos Que tem dificuldade Em dizer não Porque morrem de medo De perder o amor Das pessoas E uma das habilidades Emocionais mais preciosas É saber dizer Não Porque que um filho De pai Autoritário Filho de pais Super protetores Tem 70% De chance De aceitar drogas Isso é científico Filhos de pais Autoritários E protetores Super protetores 90% de chance De aceitar drogas Aí eu estou Com o meu cliente Ô Márcio Eu estou destruído O que foi Eu estou usando drogas Viciado Eu não vou perguntar Sobre ele Eu olho para ele E falo assim Me conta sobre os seus Pais Sabe o que que eu vejo Pais super protetores E pais Autoritários Que não deram ao filho Autonomia de dizer Não Aí um jovem Um amigo Oferece droga E ele fica com medo De dizer o que Não E a droga Sinaliza na mente dele Que é o momento De ele ter Liberdade Que ele nunca teve Não é liberdade De escolher qualquer coisa Porque menino Não escolhe se vai Para a escola Ou não Tem que ir Mas a liberdade De saber Que pode dizer não É liberdade De ser Preparado emocionalmente Para Se necessário Se necessário For Eu posso dizer não Sem medo De perder o amor Das pessoas O que eu acabei De falar Não muda O seu QI Coeficiente de inteligência Mas tem que mudar Suas habilidades emocionais Mas o que que é abundância Se há abundância Eu preciso mudar A minha percepção De abundância Assim como eu mudei A minha percepção Da cama Assim como eu mudei A minha percepção Do vestibular Assim como eu mudei A minha percepção Do emprego Assim como eu mudei A percepção Ao longo da vida Se eu não mudar A minha percepção Eu vou ficar sempre Na mesma fase Minha cliente Com mais ou menos Vinte e poucos anos Chega para mim E diz assim Olha eu estudo Para passar em concurso Mas eu perco a concentração Com muita frequência Porque eu me sinto velha E toda hora Eu estou perdendo A concentração Nos estudos Porque eu me sinto velha Só que eu olho para ela E fala assim Essa menina Não tem mais de trinta Aí eu pergunto Quantos anos você tem Ela diz vinte e cinco Uma pessoa com vinte e cinco anos É velha Sim ou não Mas ela está se sentindo E a percepção dela é Verdadeira Até que ela conheça A verdade O que que alguns vão falar Deixa você ser boba Você não é velha Muda a vida dela Mudou a percepção dela Não Eu perguntei para ela O que que você mais quer fazer O que que você mais deseja Ela passar em concurso Há quanto tempo Você está estudando ela Desde os dezoito Dos dezoito aos vinte e cinco São sete anos na mesma fase Sem um resultado qualquer Arrumar a cama Continua sendo difícil Já deveria ser Passar no vestibular Ela está há muito tempo Na mesma fase Pessoas que estão Há muito tempo Na mesma fase Independente da idade Vão se sentir velhas Você pode ser Um senhor de oitenta E se sentir um garoto Pode É percepção Mas você precisa Mudar de fase Mas para mudar de fase Você precisa mudar também A sua percepção A respeito Do desafio Que você tem Naquela fase E Jesus te garantiu Que ele veio Para que você tenha vida E vida em abundância Mas o que que é abundância Aí fui fazer uma palestra Lá em Brasília Lá é Caesb Que cuida da água Aqui é Sanessu É isso? Lá é Caesb Então fui fazer uma palestra Mais de mil pessoas E eu falei assim Vem cá Existe água suficiente Aqui em Brasília Para que todos vivam Um padrão de consumo Lá do Lago Sul Que é um bairro chique Da cidade Existe água suficiente Se todos nós de Brasília Vivêssemos no mesmo padrão De consumo de água Do Lago Sul Ou seja Todo mundo com uma piscina em casa Será que existia água suficiente Para abastecer todas essas piscinas? Sim ou não? Não Será que tem água suficiente Aqui em Dourados Para que todo mundo Tenha uma piscina cheia? Não Significa que eu não posso Colocar um conceito Que é de Deus Abundância E dizer que abundância É um conceito Que me leva a uma vida de luxo Porque luxo depende De recursos que são escassos E Deus não é O Deus da escassez Ele não é O Deus do limitado Ele garantiu abundância Ele disse a quem? A todos Significa que abundância Não pode depender De recursos naturais Que são escassos Mas muitas pessoas Consideram que tem uma vida De abundância Porque pegam alguém Que tem um padrão financeiro Abaixo dele diz assim Eu tenho uma vida abundância Fulano nem tem o que eu tenho Abundância não é Ter uma vida de luxo Abundância não é Ter uma vida Próspera financeiramente Abundância Abundância é ter uma vida De possibilidades Porque se o conceito É de Deus Ele não pode ter limitações Deus não veio para A E abandonou B Deus não fez Algo para você E deixou de fazer Para o outro Ele está aqui Para todos nós O conceito dele Deveria abranger Alcançar todos nós Mas por que não alcança? Porque nós nem conhecemos O conceito de abundância 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 não é viver Uma vida de luxo Abundância é viver Uma vida de possibilidades Pense em alguém agora Que já comprou Uma casa de praia Não olha para essa pessoa Se ela está aqui Aí comprou uma casa de praia E disse para a família A propósito Para comprar uma casa de praia Tem que ter dinheiro Ou crédito Comprou à vista Ou financiou Qual é o melhor? Não interessa Mas tem a casa de praia Aí ele chega para a família E diz assim Família Daqui para frente Todos os anos Nós vamos sair de férias E vamos sempre Para a mesma Praia Quem comprou uma casa de praia Tem dinheiro Ou tem crédito? Sim ou não? Esse exemplo Tem abundância? Não Porque deu a família Quantas possibilidades de férias? Uma Abundância não é viver Uma vida de luxo Ter casa de praia É viver uma vida de Possibilidades Você pode ter uma casa de praia O que você não pode É não ter Possibilidades Agora desde quando você nasceu As suas possibilidades Foram aumentando Ou diminuindo Quando você tinha 6 anos 7 anos Talvez você acreditou Que você poderia ser o que? Profissionalmente falando Ballarina Lixeiro Professor Médico Você acreditava em tantas coisas Que você não acredita mais As possibilidades Desde quando você nasceu Pra cá Elas foram Diminuindo Mas não no mundo E sim aonde? Na sua mente Que era onde você deveria guardar Era tudo que você deveria guardar Eram as possibilidades Minha primeira viagem Meu pai está aqui Ele sabe disso A minha primeira viagem Foi aos dois meses de idade Nós viajamos em um caminhão De uma cidade do Paraná Pro Mato Grosso do Sul Eu tenho 40 anos E aos dois meses Meu pai Com poucos recursos Ele pagou O motorista do caminhão A mudança Mas não tinha dinheiro Pra pagar a passagem Nós viemos no caminhão também Cenário Financeiramente falando Favorável Ou desfavorável? Desfavorável Abundância? Não sei Abundância não é luxo? Abundância não é riqueza? Abundância é? Possibilidades? Isso não significa nada Eu quero saber quais são as possibilidades Dois meses Primeira viagem Uma viagem Que não é a melhor Posso contar a última viagem pra você? Tem coração pra ouvir? A última viagem Eu fui aos Estados Unidos Abri a minha empresa nos Estados Unidos Fui de avião Na classe executiva O que é a classe executiva? Um lugar onde você paga um pouco mais Pra ir deitar Dormindo Levei um colega junto comigo Que é um brasileiro Que tem cidadania americana Pra me ajudar os procedimentos nos Estados Unidos E aí ele foi de classe executiva Junto comigo Nós sentamos Esperamos todo mundo entrar De repente tem um assento Na classe executiva vazio Do lado esquerdo Uma criança vem com o pai Estão indo pra classe econômica Tem que passar pela classe executiva E esse menino De aproximadamente 4, 5 anos Olha assim pra aquele assento vazio Enorme, bonito Diferente Papai Acho que encontrei no seu lugar É aqui? O pai falou assim Claro que não Nosso lugar é lá atrás No cachorro doido Papai anulou Uma Possibilidade Se fosse você O que você poderia ter feito Depois de hoje? Papai Esse é o nosso lugar? Ainda não Mas já que não tem ninguém Filho Senta Respira Sente o lugar E cria A partir desse evento Uma Possibilidade Porque abundância Filho Não é ter dinheiro Pra andar na classe executiva É considerar Que a classe executiva É uma Possibilidade Quem tem máquina De lavar louça Aqui em casa? Levanta a mão assim Bem alto Aproveita pra Pra provocar a pobreza Levanta, levanta Que aí os pobres ficam Pobre de que gente? Não, de espírito não Pobre de Possibilidade Não tem pobre de espírito mais O que tem é pobre de Possibilidade E eu disse assim Eu comprei uma máquina De lavar louça Pra minha casa Mas pra comprar uma máquina De lavar louça Não precisa ter dinheiro Aí levanta E fica irritado Dá pra ver na expressão Só que no que ele levanta Dá pra ver que ele tem Um macho de cigarro no bolso Aí eu falei Já que você levantou Eu queria fazer uma pergunta Você fuma? Porque coach não tem respostas Coach tem perguntas Ele fuma Quanto que custa o cigarro? Ele falou Uns oito reais Eu falei Vamos arredondar pra cinco Tabuada do cinco É mais fácil de fazer Quantos maços você fuma? Ele um por dia Cinco vezes trinta Cento e cinquenta Vezes doze Mil e oitocentos Já fiz essa conta antes, tá? Vezes dois Três seiscentos Se você parar de fumar hoje Daqui a dois anos Você tem dinheiro Pra comprar uma máquina De lavar louça Sobra dinheiro Você demoraria Menos de dois anos Pra comprar uma máquina Que eu demorei trinta e oito anos Comprar a máquina De lavar louça Não tem que ter dinheiro A máquina de lavar louça Tem que ser uma Possibilidade Viajar na classe executiva Não tem que ter dinheiro Tem que ser uma Possibilidade Casar e ser feliz no casamento Tem que ser uma Possibilidade Mas desde quando você nasceu Tudo que você está ouvindo Tudo que você está acreditando Talvez está tirando de você Possibilidades Eu quero te dizer que o diabo Vem pra roubar Matar E destruir As suas Possibilidades Aí vem o mundo Científico E diz assim Síndrome Do impostor O que é síndrome Do impostor? Quando você está prestes A fazer algo importante Pra apresentar pra alguém Vem aquela vozinha Na sua mente Que você vai falar Todo mundo já sabe Isso que você vai fazer É muito simples Ó Ninguém precisa ouvir isso Essa vozinha está fazendo De tudo Pra que você anule Essa possibilidade De que? De falar De fazer De executar Aquilo que Deus colocou Dentro do seu coração E essa vozinha No mercado No mundo Nas palestras Que existem por aí Eles chamam de A voz do impostor Eu quero te dizer Que esse quem é? É aquele que vem pra roubar Matar E destruir E ele vai aparecer sempre Mas é você que tem Que confrontar É você que tem que dizer Essa é uma Possibilidade Esse ano nós vamos fazer Lá em casa E eu faço Desde muito pequeno Uma coisa que eu chamo De mural de sonhos Eu ensino os meus clientes A fazerem mural de sonhos Que tal Você virar o ano de 2017 Recortando imagens Daquilo que você quer Considerar como Possibilidades Nós vamos fazer Lá em casa Com as crianças Esse ano A cápsula do tempo Nós vamos colocar Todos os sonhos Que nós temos Em possibilidades Dentro de uma cápsula E vamos abrir O ano que vem Pra mostrar pra criança Pros filhos Ensinar Que eles podem acreditar Em uma possibilidade E Deus vai ajudar Deus vai contribuir Minha filha recebe Uma mesada E ela acredita Tanto nessas coisas Que ela chegou E falou Papai eu quero dar Minha mesada De oferta Eu falei Quanto que você quer dar Ela falou Eu quero dar tudo Eu falei Pode dar E ela virou pra mim E falou Papai Deus vai ficar feliz Comigo Eu falei Demais Demais Por que? Porque você fez O que ele pediu Pra fazer Você acreditou Que você tem Tantas possibilidades Que você deu O dinheiro que você tinha Quem não dá Diz-me oferta É porque não acredita Em possibilidade nenhuma Não ser naquela única Que é o que? Aquilo dali Quando você entrega Diz-me oferta Na igreja Você está dizendo Deus eu acredito Em tantas possibilidades Que eu nem consigo imaginar Que eu estou entregando O que eu tenho Eu andei 20 meses De ônibus E metrô Em Brasília Porque eu dei meu carro Na igreja Não estou falando Que você tem que dar Um carro na igreja Não, eu estou contando Uma história, tá? Não fica chateado Ai, está fazendo A gente dar carro Não estou mandando Dar carro não Eu estou dizendo Que eu dei Porque eu senti De dar Dois meses De ônibus E metrô Não tinha dinheiro Para comprar outro carro Dois meses depois Eu já tinha dinheiro Para comprar outro carro Eu lembro que eu cheguei em casa E foi um dia Que choveu De manhã Eu molhei o tênis de manhã Passei o dia inteiro Com o tênis molhado Trabalhando Cheguei em casa E eu falei Cara, dei um carro na igreja Cheguei em casa Destruído Molhado Deitei no sofá Liguei a TV E falei Cara, que idiota que eu sou De ter dado um carro Estou andando a pé E aí eu liguei a TV Estava passando um programa Um programa da Discovery E eles estavam falando De um monumento antigo Desses povos antigos E aí no final do programa Um drone sobe filmando Assim, uma voz Está falando assim Esse memorial foi construído Na terra Mas a sua beleza Só pode ser vista Do céu E eu disse assim Eu dei meu carro Eu construí um memorial Na terra Que eu não estou conseguindo enxergar Mas esse memorial Só pode ser visto Do céu Decidi andar mais 18 meses De ônibus e metrô E nesses dois meses Mais 18, 20 meses Andando de ônibus e metrô Foi o período Que eu mais aprendi Sobre pessoas Foi o período Que eu mais entendi Sobre emoções de pessoas Eu me lembro Que eu saia do metrô Subia uma escada Virava à esquerda Para ir para uma plataforma Onde eu tinha que pegar Um outro ônibus Porque onde eu trabalhava Tinha que pegar o metrô E o ônibus Lotado às vezes de manhã Frio, calor, chuva, sol, seca Em Brasília Às vezes fica cinco meses Sem chover Na época de seca De inverno é cinco meses Sem chover Então no asfalto A poeira O tênis chega todo sujo Passei por tudo isso E nesse período Eu sempre fazia a mesma rota Eu me lembro Que eu chegava de manhã Em frente a uma lanchonete Na rodoviária E entregava o dinheiro Do pão de queijo E do café Pão de queijo e café Pão de queijo e café Pegava e ia para o ônibus Pegava e ia para o ônibus E eu percebi Que durante vinte meses Uma vez no mês A lixeira Onde as pessoas Colocavam O copo plástico De café Transbordava Uma vez por mês De tanto copo plástico De café Nos outros vinte e nove Dias do mês A lixeira Ficava tipo Dez por cento Cheia O que que eu descobri? Que muitas pessoas Vivem com poucas Possibilidades Aquele que diz Que hoje é dia De tomar um café Ele é pobre De possibilidades Não é dinheiro Aquele que diz Hoje é dia De comprar uma roupa nova Ele é pobre De possibilidades Eu não estou dizendo Que você tem que ter dinheiro Para tomar café Todos os dias Ou comprar uma roupa Todos os dias Mas você não pode ter um dia Para aquela possibilidade Pode ser Qualquer dia Pode ser a qualquer Momento Não tem que acontecer Algo sobrenatural Para você criar possibilidades Mas vem o diabo Para roubar Matar E destruir Usando a sua mente Para tirar delas Possibilidades Que foram criadas Dentro de você Antes mesmo De você Nascer E quando você perde As suas possibilidades Você perde a sua Essência Aí vem A teoria Do existencialismo Que diz que A existência Precede A essência Eu quero te dizer Que antes de você Nascer Alguém sonhou com você Antes de você Nascer Alguém criou Algo para você Só que talvez O que Deus criou Para você Foi anulado por você Quando você aceitou Que não teria Essa possibilidade Passei Passei no primeiro Concurso Que fiz Servidor federal Estabilizado Vindo de uma origem Muito pobre Financeiramente pobre Passo em concurso Agora estou recebendo Um bom salário E descubro que aquilo Não era o que Deus Queria para mim Era o que eu Queria para mim E eu tive que Anular a possibilidade De Deus Ou acreditar nela E eu acreditei Na possibilidade Que Deus tinha para mim E a minha vida Foi diferente Meus maiores sonhos Começaram a ser realizados O dia que eu comecei a trabalhar Para realizar os sonhos De outras pessoas Meus maiores sonhos Foram realizados Quando eu ensinei As pessoas A descobrirem A essência delas Meus maiores sonhos Foram realizados Quando eu conduzi pessoas Sem que elas percebessem Conduzia para Deus Para uma vida De muitas Possibilidades Eu não sei Definitivamente Quais são as possibilidades Que você está considerando Para 2017 Não sei Não estou lendo A sua mente Mas o que eu posso te dizer É que ela é Bem menor Do que as possibilidades Talvez Que você tinha Há 10 anos Eu acreditei Na possibilidade De casar Com uma mulher linda Fiz uma listinha De tudo que eu queria Em uma mulher Tudo que eu coloquei Naquela lista Encontrei aonde? Na Ana Paula Eu fiz a lista Casei com ela Ela não fez Casou comigo Faz a lista Ela não considerou Possibilidade Não teve jeito Mas estou casado Acabou Já era Quais são as possibilidades O que você espera De 2017 Como será O amanhã Esse amanhã Depende de você Deus já fez Deus já te deu Zaqueu encontra Jesus Jesus está passando Ele quer subir Ele quer ver Jesus Ele encontra dificuldade Sim ou não? Encontra Baixinho Muita gente O que ele faz? O que ele faz? Ele faz Ele faz o simples Ele faz o simples Ele considerou Subir na árvore Uma Possibilidade Será que tinha uma árvore Escrito Zaqueu? Sobe aqui Era assim? Não, aquela árvore Estava lá para todo mundo Quantas pessoas Não viram Jesus Naquele dia E saíram de lá Falando Essa multidão também Jesus vem fazer show Aqui no ginásio Por que não vai na minha igreja Que tem menos gente Quantas pessoas Ficaram reclamando Zaqueu fez o que? Nem era cristão Zaqueu fez o que? Subiu na árvore A mulher do fluxo de sangue Doze anos Mestruada Não é mestruada um dia Não, é doze anos O que ela fez? Ela veio por trás De Jesus E tocou o que? As vestes Como é que ela tocou? Ela tocou com intenção Ela tocou com vontade Muitas pessoas tocaram Mas ela tocou De um jeito Diferente Ela considerou Uma possibilidade Diferente Muitos iam falar o que? Eu não posso Suja Doze anos Assim Como é que eu vou ser recebida Naquele lugar? Ela considerou Que ela poderia tocar Ela só queria tocar Ela não ia falar nada Nada, nada Ela ia sair dali Jesus é que falou Vem cá Aconteceu alguma coisa Alguém tocou em mim De um jeito diferente Alguém considerou Uma possibilidade Diferente Deus está esperando Você aumentar O seu nível de Possibilidades Para que ele Entre na sua vida E realize os seus sonhos Deus não quer essa Só quero pagar as contas Eu só quero sobreviver Isso é um comportamento Ancestral, gente Isso é uma mente Dos nossos ancestrais Existem pessoas Existem pessoas atuais Vivendo com sentidos Ancestrais Chegou a hora de você parar Hoje Quando chegar em casa Fazer uma lista De tudo o que você Considera como possibilidades Porque o seu futuro Oração sem buscar a hora de você Oração sem buscar Deus Descoordenada Aquilo que você Aquilo que você não fez De começar Hoje Pode ser o primeiro dia Do resto das suas vidas Mas esse resto Vai depender Daquilo que você considera Como possibilidades Amém? Que Deus abençoe As suas possibilidades Que Deus abençoe Os seus planos Porque é sobre eles Que Deus vai fazer Não reclame Do quanto que Deus fez Reclame do quanto Que você Acreditou Que seria possível Obrigado